Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o banco C6 Bank, o mais aguardado no Brasil, hein? Chegou! O C6 Bank está vindo com tudo! E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, hoje eu estive no banco C6 Bank, visitando o banco, conhecendo os lugares lá dentro do banco vou mostrar para vocês dentro de alguns minutos, vocês vão ver aqui comigo no vídeo tudo lá dentro do C6 Bank. Tirei algumas fotos, fiz alguns vídeos, vocês como eu acredito que vão gostar muito Mas antes, vamos às novidades que nós tivemos através do banco C6 Bank O canal Cartões de Crédito, Alta Renda, buscando informações concretas informações condizentes com o que o banco está trazendo nós vamos trazer em primeiríssima mão para vocês aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda Vamos então, algumas perguntas que vocês mandaram para nós na comunidade do YouTube algumas coisas foram respondidas e outras talvez teremos mais para frente, tá bom? Mas de antemão, já vou deixar claro para vocês que são muitas novidades que o banco vai trazer Então vamos algumas notas enviado para nós através da assessoria de imprensa do C6 Bank Então, para vocês saberem, a conta corrente do C6 Bank Digital será 100% sem tarifa transferências, TED, DOC, pagamentos, ilimitado, sem taxa nenhuma, 100% free No dia 18 de janeiro de 2019, o banco C6 Bank recebeu autorização do Banco Central para operar como um banco múltiplo Aí então começa a história do banco C6 Bank Os investimentos dos acionistas somaram, até dezembro, 500 milhões de reais Por ser um banco múltiplo, o C6 Bank oferecerá para seus clientes investimentos iniciando como CDB O banco terá cartões múltiplo, débito e crédito Inicial, estándar e também o carbono, que é a variante black do banco O standard não terá anuidade nenhuma Ele é um cartão internacional que não cobrará nenhuma tarifa E tem mais, o cliente vai participar do programa de fidelidade do C6 Bank de graça, sem pagar nada por isso E o cliente que quiser o seu cartão carbono black Ele terá anuidade de 85 reais por mês em 12 parcelas Porém, caso o cliente não queira esse cartão carbono black Que é a variante black com os benefícios do programa de fidelidade do C6 Bank Ele pode, então, optar pelo cartão estándar internacional Gratuito e também participará do programa de fidelidade Os clientes poderão fazer saques ilimitados Nos caixas 24 horas também Além disso, terá o chat 24 horas disponível para os clientes do C6 Bank Agora, no mês de maio, começa, então, a liberar os convites Para os clientes testarem o sistema do banco C6 Bank Já vai estar disponível investimentos, cartões, o standard e o carbono black também Além de oferecer os produtos bancários do C6 Bank Próprios produtos, também ofertará produtos de terceiros Dentro da sua plataforma marketplace O que eu achei legal no C6 Bank É que, através da visita que nós tivemos lá O espaço é muito grande É um prédio imenso Espaço com mais de 8 mil metros quadrados Onde ocupam mais de 400 funcionários do C6 Bank O prédio está localizado na região dos Jardins Aqui em São Paulo Houve muitas perguntas para mim Leandro, terá conta jurídica? Sim, teremos conta jurídica no C6 Bank Teremos cheque especial? Sim, teremos cheque especial também Teremos crédito pessoal? Sim, teremos crédito pessoal O aplicativo é moderno O design do aplicativo é maravilhoso O banco vem com tudo para enfrentar os bancos digitais E também os grandes bancos Então o C6 Bank é um dos bancos mais esperados Mais aguardados pelos nossos inscritos E também pelos não inscritos Que com certeza vão abrir a conta Quando estiver disponível para todos os clientes Nesse primeiro momento Você faz o convite no sistema do C6 Bank Você sendo convidado para testar o sistema Você receberá um outro convite Para digitar e baixar o aplicativo E assim começar a digitar as informações Para a abertura da conta E sendo aprovado pelo sistema de crédito do C6 Bank Você poderá ter todos esses produtos que eu falei Portanto, mostrei para vocês aqui Tudo que terá na conta do C6 Bank Um pouquinho na verdade Que vem muita coisa bonita Muita coisa boa por aí Vamos então conhecer por dentro Agora o C6 Bank Nós estamos aqui no C6 Bank Aqui nos bastidores do C6 Bank E vamos continuar acompanhando aí Todas as imagens aqui no vídeo C6 Bank 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 Gente, que maravilha! Quero agradecer a todos lá do Banco C6 Bank que me acolheu, que me deu lá todas as informações que eu precisava para trazer para vocês em primeiríssima mão para o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Aldermir Campos, Paraminim, Barreiras, na Bahia, um grande abraço, meu amigo! Edinaldo Severino, um grande abraço para você também! Moisés Lima Lima, um grande abraço, meu amigo! Jesus Vieira, um grande abraço! Vieira é meu sobrenome, hein? Um abração para você! Renato Sérgio Gonçalves, Caruaru, Pernambuco, um grande abraço, meu amigo! Natan JW, um grande abraço, meu irmão! Jackson Silvio Teixeira, um abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus!